Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma Fugue Tinha Tô ficando à toladinha Kalma, calma Fugue Tinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, Foguentinha Calma, calma, Foguentinha Calma, calma, Foguentinha Tiririn, 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 alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha, calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguietinha Ô, ô, eu, eu, ô, 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 ô Ô, 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 eu, ô, ô, ô Focam em tô louro Ô, 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 ô Ô, 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 ô Linta como neném Que certo tem Que sexo tem Namora sempre com gay Que neto faz Tão sexo e gay Rock e roll Pra ela é jazz Já trançou High life, sex fight Bancando o jogo alto Desperta como ninguém Só vai na boa Só se dá bem A lua cheia Tá doida Apaixonada Não sei por quem Agitou Um broto a mais Nem pensou Curtiu Já foi Foi só pra relaxar Totalmente demais Demais Totalmente demais Demais Totalmente demais Totalmente demais Totalmente demais Sabe sempre quem tem Faz avião Só se dá bem Você pensa que tem problema Não tem problema Faz certo bem Seu cara é do homem Seu broto é lindo Seu corpo tapete Do tipo que voa É toda fina Modelito design Se fica reloco Se não dá Bye-bye Seu cheque é novinho Ela adora gastar Trançou um rolypone No Canadá Fazendo manha Bancando o jogo Totalmente demais Totalmente demais Demais Totalmente 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 demais Amém. 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 Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Bota a chapa quente pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Nesse gosto e encanto Que me faz cantar Que é quando eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só quer se beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse som Eu te proponho Até suponho Vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia Que te faz dançar Eu viajei no teu corpo Descobri o teu gosto Despersei no teu rosto Só pra te beijar Dê uma chance Pensar nesse lance Vai virar um romance E a gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com os DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com os DJ Pra fazer diferente Bota a chapa pra gente dançar Me diz quem é a menina que dança e fascina Que alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço, balanço e no balanço Desse doce e branco que me faz cantar Que é quando eu te beijo, desperto o desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço 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 Treme, 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 treme a tabaca Piruleipe tá chegando pras gatinha abusada Cria, asa, piriquita, treme, treme a tabaca Cria, 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 asa, piriquita, treme, treme a tabaca Sacode carola, é nóis! Sou eu, sou o Joe, o famoso biruleibe Sou eu, sou eu, sou o Joe, o famoso biruleibe Acredite em mim, sacode carola! Cria, asa, piriquita, treme, treme a tabaca Treme, treme, treme a tabaca Piruleipe tá chegando pras gatinha abusada Piruleipe tá chegando pras gatinha abusada Cria, asa, piriquita, treme, treme a tabaca Cria, 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 asa, piriquita Cria, 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 asa, piriquita Treme, treme a tabaca Sacode carola, é nóis! Pirulei, 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 pirulei Pirulei, 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 pirulei Sou eu, sou o Joe, o famoso Biruleibe Sou eu, sou eu, sou o Joe, o famoso Biruleibe Sou eu, Biruleibe Num golpe de olhar, ganhou meu coração Mas eu não imaginava a decepção Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei Bingo, night, futebol, amigos eu deixei Foi irracional, o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez Renata, ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata Quem planta sacanagem colhe solidão Até pra namorar, a Bela foi atriz Fingindo que eu era o que ela sempre quis A rua empisteceu, o céu mudou de cor Renata foi embora e a deprê ficou Foi irracional, o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez Renata, ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata Quem planta sacanagem colhe solidão Até pra namorar, a Bela foi atriz Fingindo que eu era o que ela sempre quis A rua empisteceu, o céu mudou de cor Renata foi embora e a deprê ficou Foi irracional o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez Renata, ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Música 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 Mulher feia tudo bem neguinho, agora feia, fedorenta e mentirosa, aí não neguinho, aí eu vou ter que zoar, tem que zoar Música 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 Tu é estreia Esse aqui é meu esposo Vou falar bem curto e grosso contigo Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Já falei pra o azar Esse aí é seu esposo? É sim Vou falar bem curto e grosso contigo Já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém Que terminou seu romance outra vez Mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu Já te falei ninguém te quer mais do que eu Baby, o que você quiser eu quero Tudo que você pedir eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou E dessa vez eu vou te conquistar Se eu te prender meu coração não vai soltar Baby, o que você quiser eu quero Tudo que você pedir eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Que terminou seu romance outra vez Mais uma vez Mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu Já perdeu Se você pedir eu dou Faço tudo pelo seu carinho Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou E dessa vez eu vou te conquistar Se eu te prender Se eu te prender meu coração não vai soltar Se eu te prender meu coração não vai soltar E prende o que você quiser eu quero Tudo que você pedir eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Deixa eu te mostrar quem sou Se eu te prender meu coração não vai soltar E baby, o que você quiser eu dou Tudo que você pedir eu dou Faço tudo pelo seu carinho Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Deixa eu te mostrar quem sou Eu saquer banana Faaa 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 F victim Ficc Explica Tchau, tchau. 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 Tchau.